Fala galera, beleza? Bom, hoje eu tô aqui com mais um vídeo pra vocês e hoje galera eu tô aqui com uma nova série aqui pra vocês que vai se chamar Machinime Pay, ok? E bom galera, essa série aqui, ela vai se considerar o que? Machinime, quem conhece galera, é... quem conhece bastante inglês aí, manja bastante de inglês, sabe que Machinime é tipo... máquina, essas coisas assim, e agora lançado um mod aí pra 0.13, chamado o... como é que chama o meu mod? Mod chamado Industrial Craft aí, que nos apresenta, eu trouxe aqui pra vocês o mod, quer dizer, eu não trouxe ele no canal, mas eu trouxe aqui, né, lembrando que o link do mod vai estar lançando no vídeo, junto com o nome do criador aí do mod, que o criador é uns gringos bem legais mesmo, e esse mod aqui, o mod pack dele já tá bem atualizado, ele não tá travando que nem o primeiro mod pack, o primeiro mod pack tava bem travado mesmo, esse aqui não tá tanto travado assim, mas tem uns legzinhos assim marotos, mas eu adicionei o option find aqui, então parece que a gente não vai ter muito esse problema aí, né velho? Mas vamos ver aqui, galera, pô, ele vai precisar desse teletap aqui, pra gente tá conseguindo retirar a latex, né, do... lá das árvores, né velho? Pra fazer, pra latex, pra que que a gente vai precisar de latex? Latex, galera, a gente esquenta, vai virar borracha, porque borracha a gente vai precisar pra fazer, é... os circuitos e outras variações de coisas aí, ok? E galera, já achei aqui então um latex, né, bem legal mesmo, e esse option find que eu tô, galera, ele adiciona o zoom, né, e também ele retira o lag e também ele retira pra vocês as gramas, né, as gramas aí. Beleza, galera, consegui uma muda aqui do latex, né, bem boa mesmo, e vamos começar aqui a quebrar então, Ah, aqui eles explicam como é que é pra fazer, né, tá ok, vamos quebrar aqui então, e olha só, é bem legal mesmo, né? O latex, ele tá bem aqui em cima, olha só o latex aqui, a gente pega essa teletap aqui, clica em cima dele, e o latex vem pra gente, olha só o latex aqui, bem maneiro mesmo, né, tem muita especialidade com esse mod, então eu quero pedir pra vocês deixarem dicas aí do que que é que eu acho entre a série, o que que eu acho aí, é, tipo, não sei, não tô entendendo nada, bom, vocês vão me dizer, tipo, eu achei alguma coisa, tipo, ah, por exemplo, minério, né, porque esse mod aqui adiciona bastante minérios, aí eu achei um minério que eu não conheço, vocês podem estar me dizendo nos comentários pra que que serve e o que que é o nome deles, ok? Ah, que eu vou estar dizendo muito grato a todos vocês que fizerem isso. Ah, olha aqui, galera, eu quero também achar uma caverna, porque aqui as cavernas são notadas de minérios, galera, novos, né, e eu quero bastante de minérios novos, galera, preciso de carvão, carvão aqui, galera, consegui enxergar, muito, mas muito difícil mesmo enxergar, mas eu consegui, e é nóis, galera, bom, no próximo episódio, calma, o lag, calma, lag, aí o lag voltou, lag não, o jogo voltou, bom, galera, o lag, eita, lag, não, lag, tá, galera, o seguinte, que eu tava falando, eu me esqueci, bom, essas cavernas que são lotadas de minérios novos, tipo, tin, e outras coisas aí, galera, e galera, se a gente esquentar o iron, se eu não me engano, se a gente esquentar o iron, a gente consegue estar, é, pegando um, um outro minério lá, que eu esqueci o nome dele, mas é um minério que dá pra fazer, se eu não me engano, fazer uma chavinha e outras coisas aí também, né, se eu não me engano, tem outra aqui, né, olha só, uma outra caverninha aqui, não é muito lotada essa caverna, de coisas, mas, né, vamos pegar aqui o que tem, né, velho, que carvão é muito bom, olha só, beleza, não tem muita coisa aqui, vamos sair voado daqui, então, opa, aqui tem só, ah, tá, né, é só carvão, vamos então vir aqui, galera, vamos pegar nossa espada aqui e vamos ver se a gente acha alguma outra coisa, galera, ó, beleza, galera, achamos aqui, então, deixa eu quebrar aqui, beleza, vamos cair, e vocês estão vendo, galera, que o chão tá diferente, é por causa do Optifine, tá, acho que todos vocês já sabem, mas tudo bem, vamos clarear aqui, é, não tem nada aqui não, galera, e essa da hora, vocês acham um templo aqui, galera, essa é muito massa, mas templo aqui a gente não vai achar, não, é, com certeza a gente não vai achar tempo, mas tudo bem, né, velho, vamos pegar aqui os carvões, beleza, galera, a gente também vai precisar de pedra também, né, peraí, beleza, também vai precisar de pedra, né, que é bem massa mesmo, pedra, porque a gente vai precisar disso pra fazer uma picareta melhor pra gente aqui, picareta, beleza, e galera, é o seguinte, eu também quero tá fazendo com vocês, tipo, um templo dos inscritos, não é um cantinho dos inscritos, mas sim um templo, esse templo vai funcionar como? Eu vou tá pedindo dicas pra você, ó, esse Optifine também, a gente olha, tipo, quando você tá batendo e daí câmera lenta aí, né, velho, bem massa mesmo, olha só, galera, é bem legal mesmo, é, eu quero fazer, tipo, um templo e não um cantinho dos inscritos, opa, vai, isso aí, aqui, galera, deve ter alguma coisa, hein, galera, não sei, deixa eu ativar aqui o zoom, se a gente acha alguma coisa, é, parece que a gente não vai achar nada, hein, galera, beleza, vamos lá, então, vamos ver aqui, então, galera, vamos cair, vamos ver se a gente acha alguma coisa, opa, galera, aqui temos um pouco de, como é que é o nome disso aqui, esqueci, ah, é ferro, a gente deixou um pouco de ferro, galera, e é nóis, vamos aqui pegar então esse ferro, galera, aqui nessa caverna mesmo, olha só, nessa caverna aqui, eu desci e eu achei um pouco de, sei lá o que que é isso aqui, acho que é Team Orb, eu não sei, vamos ver aqui o que é, beleza, deixa eu ver, ah, é Team Orb, é, ok, vamos ver se a gente acha mais alguma coisa aqui, né, vamos ver se a gente acha alguma coisa aqui a mais, deixa eu ver, deixa eu, vem aqui, beleza, tem um pouco de, de, como é que chama, é morcego aqui, quebrar aqui, galera, quebrar aqui, beleza, botar aqui, vamos ver se a gente acha alguma coisa, não, não tem nada, não, tá, vamos quebrar então pra levar pra gente isso aqui, galera, me digam pra que que serve esse Team Orient, eu não sei pra que que serve, e também, é, esses latex aí, pra gente tá colocando ele pra esquentar, não tem nada aqui não, tá, e eu não sei muita coisa do modpack não, galera, é, e é nóis, galera, olha aqui o morcegão amigo, tá, olha aqui galera, mais minérios esse aqui, eu não sei o que que é não, deixa eu ver, se eu tentar quebrar um, deixa eu tentar quebrar um, se dopar, eu quebro os outros, galera, não sei se vai dopar não, aí, droppou, vamos ver o que que é, ah, o Cooper, ok, Cooper é bom, Cooper eu não sei nem pra que serve, mas tudo bem, pegar o Cooper aqui, pegar esse Cooper, nossa, eu passei do lado dele, não vi, sério isso, tô muito cego, ou tá girando agora, velho, não sei, tá, vamos pegar aqui então mais ferro, galera, o menino deve ter passado por ele e pensado que era ferro, galera, porque é muito grande, tipo, né, velho, ah, tá, pegar um pouco de pedra também, porque a gente vai precisar fazer uma fornalha agora, deixa eu ver quantos ferros que eu, ferro não, pedra, ah, tá, de boa, de boa, beleza, ó, deixa eu ver aqui, beleza, galera, e vamos tentar pelo menos ficar aqui essa noite, pra gente ver algumas coisinhas aí, vamos ficar pelo menos aqui, pelo menos essa noite, galera, pelo menos essa noite, aqui também é um baúzão, depois a gente tem que iluminar esse bagulho aqui todinho pra não nascer mobs, né, velho, mas tudo bem, vamos botar ele aqui, opa, aqui tá dizendo que a gente, se a gente botar o, a barra, o barra de ferro, aqui ele vai virar esse, ah, sei lá o que, né, velho, mas tudo bem, vamos botar primeiro o cooper aqui pra esquentar, e vamos botar, deixa eu ver o que a gente vai botar, carvão, a gente acabou de carvão, velho, tá, vamos pegar carvão aqui, galera, beleza, galera, então eu já peguei aqui um pouco de carvão, vamos botar agora aqui, pra esquentar o nosso cooper, e ó, também que a gente vai precisar fazer outra fornalha, galera, pra que não fica esses bagulho assim, né, velho, tudo ferrado, esses bagulho assim, tá, vamos quebrar aqui então, galera, botar a fornalha desse outro lado aqui, e o baú aqui, beleza, e vamos botar esse latex aqui pra esquentar, ó, dá pra fazer borracha com ele, galera, e é nóis, vamos ver aqui o que dá pra fazer com esse cooper aqui, galera, que eu não sei, deixa eu ver. Bom, galera, dá pra gente fazer o macerate, não, macerate não, dá pra gente fazer esse, esse, o fio, né, de cooper, né, dá pra fazer também essa extractor ou alguma coisa assim, não sei, dá pra fazer também o reactor, reactor, não sei, macerator, como eu disse pra vocês, só que eu não vi não sei o nome, galera, tá, mas a gente vai aprendendo no mod, galera, eu não sei pra que que serve esse cooper, então, já que eu não sei, vamos guardar ele aqui no nosso, nosso baúzão, vamos pegar aqui, e vamos tentar fazer alguma coisa com esse, com as borrachas aqui que a gente conseguiu. Galera, essas borrachas, dá pra gente fazer esses cordãozinhos aqui, ó, esses cordãozinhos aqui, né, olha só, que são até que bons, eles, né, se eu não me engano, tem pra fazer também com iron, que que é esse aqui, ah, extingote, aqui o extingote, galera, é com esse iron aqui, né, velho, tá, bom, galera, então é isso, espero que vocês tenham gostado do primeiro episódio aqui da nossa série, se gostou, já sabe o que você tem que fazer, galera, merda esse like, falem aí também o que vocês querem aqui pra série, eu vou trazer essa série duas vezes pela semana, que vai ser, é, vai ser terça e sexta, ok, acabei de inventar esses horários aí, mas vai ser terça e sexta aí pra gente tá, tá, lançando essa série aí, o ar, ok, bom, então é isso, galera, espero que vocês realmente gostasse, se gostar, sabe, tem que fazer, merda esse like, então, se você não for inscrito, falou, fui e tchau. E aí E aí